Ninguém vem na vida para desistir Pra se segurar, só não deixar cair Ninguém vai tirar sua força de lutar Sempre é tempo, o placa pode virar Nos 45 ainda tem jogo A bola na rede vai acender o fogo Salta logo o grito pra comemorar A vitória é sua, ninguém vai tirar Salve toda felicidade, espanta toda maldade Vai ser feliz Salve toda felicidade, espanta toda maldade Vai ser feliz Salve toda felicidade, espanta toda maldade Vai ser feliz Salve toda felicidade, espanta toda maldade Vai ser feliz Vai ser feliz Transcrição e Legendas por Quintena Coelho